Olá, eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês uma torta muito especial. É uma torta toda feita com leite de arroz, desde a massa até o chantilly que cobre a torta, é feita com leite de arroz. Eu resolvi fazer essa torta para mostrar o quanto é versátil o leite de arroz e também é bem nutritivo. Bom, mas vamos logo à receita e daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre essa torta, tá bom? Para fazer a nossa torta com leite de arroz e ameixas, vamos precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de leite de arroz 2 xícaras de açúcar cristal 1 quarto de colher de chá de sal 1 xícara de óleo vegetal de sua preferência 2 colheres de sopa de vinagre de maçã 2 colheres de sopa de essência de baunilha 2 colheres de sopa de fermento Para fazer o recheio da torta, vamos precisar de 400 ml de leite condensado feito com leite de coco 1 xícara de ameixa picada 1 xícara de coco ralado Misture o leite condensado e as ameixas picadas e o coco ralado até obter uma mistura homogênea Para fazer a cobertura da torta, vamos precisar de chantilly vegano feito de leite de arroz 1 xícara de ameixa picada 1 xícara de coco ralado Para preparar a massa da torta, coloque em uma vasilha todos os ingredientes e vá adicionando o leite de arroz aos poucos Misture o leite condensado e misture o leite condensado até obter uma mistura homogênea Distribua a massa em duas formas Pré-aqueça o forno a 180 graus Leve os dois bolos ao forno por 30 a 40 minutos Retire os bolos do forno e após esfriar, desenforme-os Coloque um dos bolos em uma bandeja Depois, coloque sobre o bolo que ficou na bandeja, o recheio feito com leite condensado, coco ralado e ameixa E cubra-o com outro bolo Em seguida, aplique o chantilly sobre toda a superfície do bolo Salpique o coco ralado Salpique a ameixa picada Está pronta a nossa deliciosa torta vegana feita com leite de arroz Música 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 Então eu fiz essa torta justamente porque as pessoas acham que pra você ser vegana você tem que gastar muito. Pra você fazer uma torta vegana você tem que gastar muito dinheiro. E eu queria mostrar como o leite de arroz é versátil. Deu pra fazer a cobertura que foi com chatelí de leite de arroz parboilizado. O recheio ou a massa que foi com leite de arroz integral. E eu só não fiz o recheio com leite condensado de arroz porque eu queria fazer uma coisinha diferente. Então botei o recheio com leite condensado de leite de coco que é uma delícia né. E aqui no canal tem a receita do leite condensado de leite de coco. E tem lá também no blog Léon Viga. Eu vou deixar link aqui de tudo tá. Também deixei aqui na descrição outros links para como fazer o leite de arroz. Um vídeo que mostra como fazer o leite de arroz. E também um vídeo que tem uma torta de chocolate muito fácil de fazer com leite de arroz. E o chantilly de leite de arroz. Tá bom? Tá tudo na descrição desse vídeo. Certo? Tem uns links lá muito interessantes. E tem também a receita do leite condensado de leite de arroz no blog Léon Viga. Se vocês quiserem aprender. Tá bom? Então bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram comentem. Dê um joinha. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.